Hello, my friends! How are you today? Fala, galera, do quarto ano. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam super fine, super bem aí na sua house. Galera, corre lá, pega o seu English book, o seu livro de inglês, que a nossa aula de inglês está começando. Depois de pegar o seu livro de inglês, open your books, abram os seus livros na páginas 79 e 80, páginas 79 and 8. Ok? Na página 79, galera, nós temos o número 2. Guess the correct word to fill in the chart. Vamos completar a palavra correta dentro do gráfico. Ok, galera? Então, ali dentro daquele quadradinho, daquele quadrado, a gente tem várias profissões. Nós temos teacher, professor. Nós temos policeman, né? O policial. Postman, o carteiro. O lawyer, lawyer. Nós temos o advogado. Doctor, né? O médico. Engenheiro, engenheiro. Dentist, dentista. Mechanic, um mecânico. E baker, um padeiro. Então, vocês têm que olhar. Letter A, B, C, D, E, F, G, A. Né? Então, vocês vão olhar todas as alternativas que tem ali. Cada uma delas já tem um comecinho da palavra, né? Ou no meio já tem uma letra, uma vogal, né? Ali dentro do quadradinho. Vocês têm que ver qual a palavra que vai encaixar dentro daquele gráfico, né? Daquela cruzadinha que tem ali pra ser completada. Beleza, galera? Sobre as profissões. Number three. Now complete the sentence. Agora, complete as frases. Então, nós temos lá. Letter A. George is a... O George é um. Um quê? Tem que completar, né? Com a profissão. Lembrando que uma vogalzinha já tá ali. Então, tem que ver qual a palavrinha que vai encaixar, né? Respeitando aquela vogal. Letter B. My father is a... O meu pai é um. Completou. C. Mr. Jones is a... O Mr., o Sr. Jones, é um... O que ele é um quê? Vejam quantos quadradinhos tem e qual a palavra correta que vai caber, né? Pra respeitar a profissão dele. Letter D. Liz is a... A Liz é uma... Letter... Letra E. My mother is an... A minha mãe é uma... F. D. Completou. Is at the hospital. Né? O... Completou a profissão. Está no hospital. Quem que tá no hospital? O mecânico ou o doctor? Mechanic or doctor? Ficou fácil essa, né? Galera, já tem uma dica ali com a palavra hospital. Então, a gente já sabe quem que tá no hospital, né? Agora, G. D. Completou. Is on the street. O. Tarará. Está na rua. Quem que fica na rua? Polly is a... A. A Polly é uma. And her father is a... E o pai dela é um... Completou. Página 80, galera. Let's go. Listen and circle. Vocês vão ouvir o que o Tietchan vai falar agora e vão circular. Nós temos em cada letra, letra A, B, C, D, E... Vocês vão ter que circular, tá? De acordo com o que o Tietchan vai falar. Na letra A, nós temos duas situações diferentes, duas imagens. Ali nós temos um advogado com um juiz. No outro, nós temos um motorista, né? De carro, de ônibus. Ok? Então, agora, do jeito que o Tietchan vai falar em inglês, vocês vão prestar atenção e vão circular. Letra A. Letra A. He's a bus driver. He's a bus driver. Então, circulou aquele que o Tietchan falou. Bus driver. Letra B. Letra B. They are doctors. They are doctors. They are doctors. C. She's a liar. She's a liar. She's a liar. She's é o quê? Ela. Então, ali a gente tem duas imagens, né? Na letra C. Letter D. Letra D. He's an engineer. He's an engineer. E letra F. He's a postman. He's a postman. E a última, letra G. He's a policeman. He's a policeman. Então, nós temos duas opções, o policial ou o professor. E a frase é, he's a policeman, né? Policeman. Ok, galera? Atividade, página número 79 e 80 para essa semana. Espero que vocês tenham entendido, compreendido super bem. Se ficou com alguma dúvida, galera, corre lá para o Zoom. Estou aguardando vocês. A gente pode aprender um pouco mais sobre as profissões lá no Zoom junto com o teacher, tá? A gente pode conhecer diferentes tipos de profissões. Vocês podem tirar as dúvidas de vocês, perguntar alguma profissão que vocês gostariam de saber. E eu estou aguardando vocês lá no Zoom. Have a nice day. Tenha um ótimo dia. Have a nice week. Uma excelente semana aí. See you soon. A gente se vê em breve. Bye, bye.